O que eu não tô mudando, mano? Eu tenho armadura? Não tem, né? Opa! Caralho, o que eu não tô mudando, Jesus! Vamos aí! Bonners em 3K da Swap? No meu tempo com 3K você comemorava muito, mas a Gajota em dia pagando 4K em placa de Virgem ou Swap? A fama vem merda. Caralho, eu sou muito bom, viado. Caralho, eu sou muito bom, viado. Vai se fuder. Vem clica pra essa porra aí, vê.